1, 2, 3 1, 2, 3 Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber Todas as pedras do caminho você pode retirar Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar Se bem ou mal existem e você pode esconder É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer